Hihi, fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil. Aqui quem fala é o careca. Galera, vou mostrar um vídeo rapidinho pra vocês. Como todo mundo aqui sabe, os comentários do FIFA, seja ele em português, em espanhol, em inglês, em americano, em brasileiro, em qualquer língua, ele é baseado nos fatos que acontecem no jogo. Se o cara tá impedido, o comentário vai ser o mesmo, só que em português, em inglês, em francês e não importa a linguagem. Então, impedimento, falou que o cara tá impedido. Se foi falta, ele vai falar que foi falta e por aí vai. E todos os comentários que rolam, inclusive comentários que não tem ligação com aquele lance, tem ligação com a programação do FIFA. Se, por exemplo, o cara fala assim, que o seu time agora tá sofrendo pressão, se você reparar, ele realmente está sofrendo pressão e não é nenhum lance. Ele pode estar sofrendo pressão nos 10 minutos anteriores, nos 5 minutos anteriores, alguma coisa assim. E pensando nisso e reparando nos comentários que o Thiago Leifer faz, eu reparei num comentário em um jogo aqui, que ele falou a seguinte coisa, que muitas vezes os jogos têm gols no fim e dessa vez poderia ser o meu jogo, o meu gol. E olha o que aconteceu logo em seguida. Veja aí. Gol no finalzinho acontece o tempo todo no FIFA Online, Caio, mas parece que é sempre pro adversário. Quem sabe não é agora a seu favor, meu homem? Quem sabe não é agora a seu favor, meu homem? Quem sabe não é agora a seu favor, meu homem? Quem sabe não é agora a seu favor, meu homem? Quem sabe não é agora a seu favor, meu homem? É isso aí, meu. Vai pra cima e tenta ser campeão nesse jogo. Ah, esse é o gol! Gol! Caio Ribeiro, esse pode ser o gol do título antecipado, se der pra segurar o resultado. O momento pede concentração total, Thiago. O troféu tá na mão. Que isso! O cara feita de prima, Caio! Aí eu volto só pra perguntar pra vocês. Tem ou não tem manipulação de resultados no FIFA? Minha opinião? Tem. E a sua? E o tipo? E o tipo? Vamos lá.